você conhece René Neves? Renézinho, ô Renézinho, ele tá aqui perguntando, ó, que legal, te amo brother, todos os ritmos podem servir para louvar e adorar a Deus ou só alguns ritmos específicos? Não, todos, todos e absolutamente todos, não existe ritmo do capeta, não existe música, eu digo, eu digo, é ritmo, né, e tal, existe as diversas formas de expressão de música, a música é feita de três elementos, né, que é harmonia, melodia e ritmo, entendeu? E o que que ela é? A música é a forma que a gente usa para expressar o que tá dentro do nosso coração, né, então você, e ela determina também a cultura de um povo, cara, entendeu? Eu já conversei com alguns americanos aqui, eu tive a oportunidade de conversar, eles perguntaram de onde eu era, eu falo, senhor, eu sou do Rio de Janeiro, ah, Rio de Janeiro, ah, ok, samba, ah, ok, sapucaí, Eu falei assim, é, tipo assim, o cara identifica o Rio de Janeiro como samba, sim, é um estilo de música, ok, beleza, mas tipo... Meu problema com as músicas é só com as letras. Exatamente, aí tudo bem, a letra determina, agora, o ritmo... Tem ritmo pessoal que eu não gosto, mas é o pessoal meu. É o pessoal, mas eu não posso dizer que seja, eu não posso pegar aquele ritmo e dizer que aquele ritmo não é de Deus, entendeu? Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, na África, cara, pega as igrejas africanas, como elas louvam a Deus, entendeu? É um ritmo que a gente, às vezes, não usa aqui, mas todos eles adoram a Deus. E a Bíblia, e a Bíblia... Eu, particularmente, gosto muito de rock, né? E a Bíblia, ela é... Como que fala? Ela é... Ela é transcultural, né? Ela não se prende à cultura. Não, não. Pecado, todos os povos. Raças, tribos, línguas, nações. That's it. That's it. Você pega aquilo que você aprendeu e adora a Deus. Exatamente. Vai adorar a Deus com aquilo que você tem. Exatamente. Exatamente.